Olá pessoal, eu sou a Giza e esse é o canal Mãozinha na Cozinha. Hum, vai comprar tomates, mas não sabe como escolher? Bem, se você for numa feira, num supermercado ou num sacolão, a forma de escolher o tomate vai ser a mesma, tá? Você deve observar o estado de conservação e a aparência do tomate. Olha só, se for preparar saladas, dê preferência para os tomates mais firmes ao toque, mais brilhantes, sem manchas escuras e sem furinhos, porque o furinho pode ser um indício de algum bichinho no interior do tomate. Observe se a cor dele está bem uniforme. Agora, se for preparar molhos, escolha os tomates mais maduros, mais vermelhos também. Mas olha só, tomate maduro não quer dizer tomate mole e passado. Ele ainda tem que ter uma certa firmeza. Preste atenção se ele está brilhante, sem manchas e sem furinhos. Hashtag fica a dica, tá? Eu já fiz um vídeo sobre quais os tipos de tomates que são bons para saladas e bons para molhos. Dá uma olhada aqui no canal, no Mãozinha na Cozinha, ok? E aí, gostaram desse vídeo? Então, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Um beijo da Giza! 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 Giza!